Yellow shirt, camisa amarela, camisa amarela Normale, camisa amarela, camisa amarela, camisa amarela Eu canto de sol, de amor, de sol, de pé Com o que vem a nossa, a minha, a minha, a minha E se tem os sonhos, se vão me Desaparecer o que vem lá na galerinha Não está pra nada, vou me dar, na verdade Estava bem, mamãe, deixo um bar, não pra pensar Estava bem, mamãe, deixo um bar, não pra pensar E se animou, não pra pensar Estava bem, mamãe, deixo um bar E a ponteada da manhã, eu sou da pata-feira Cantando já de meia, oi, já de meia Me lhe dança, uma cor de amor de calma Na nossa curva de fato, eu venho na canha Tiro-me um sapato Algumas irmãs, que eu tomava um curaco Que brigava comigo, que eu queria mais pra mim Mas eu tomava um curaco, eu venho na canha Se não meia, oi, já de meia Também está amarelo e bode fogo dela Bode, deve ser, mas eu venho na canha E a ponteada, eu venho na canha